Pessoal, vamos falar sobre um problema na Argentina, que é um problema bastante sério e que mostra a gravidade do caso argentino na economia, hein? Agora, como estão faltando dólares no país, estão faltando produtos para consumo em várias áreas lá. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a questão da eleição é essa, né? A gente sabe o que está em jogo na eleição brasileira aqui. É a visão socialista, a visão que o governo tem que interferir na economia, tem que mexer nas coisas, que o governo martelando na economia consegue resolver os problemas. E do outro lado, a visão mais liberal do Paulo Guedes, que não adianta o governo ter que interferir o menos possível na economia, que a economia funciona melhor o quanto mais desregulada, descentralizada, sem interferência do governo ela tiver, né? Não preciso explicar para vocês de que lado que eu estou nessa história. Evidentemente que a economia é muito mais capaz de atingir a eficiência do que o governo. O governo, o burocrata, lá se acha inteligente, mas no final das contas é sempre um burro. E isso na prática acaba mostrando nesse tipo de problema, né? Qual que é o problema na Argentina? O que é o problema base da Argentina? O governo argentino gasta mais dinheiro do que consegue arrecadar de impostos. Esse é o ponto zero. É o problema do Brasil também, ou era o problema do Brasil até bem pouco tempo atrás. O governo simplesmente gasta demais, não consegue arrecadar o suficiente do que gasta. E aí o que acontece? A única saída que o governo tem é imprimir dinheiro para fazer essa diferença de caixa, né? Para fazer essa diferença, pagar os funcionários públicos, pagar os fornecedores e coisa e tal. A questão é aquela, todo mundo sabe, a gente já explicou aqui inúmeras vezes, você imprimir dinheiro, isso é a inflação. A inflação já aconteceu ali. O aumento de preços é causado pela inflação mais adiante. Essa ideia, na mídia leiga, aí o pessoal fica chamando de inflação ou aumento de preços. Não, aumento de preços é uma coisa. Inflação é quando o governo imprime dinheiro e infla a base monetária. Isso leva a um aumento de preços mais adiante. Então, é o que está acontecendo na Argentina. A inflação lá já está em 100% ao ano, ou seja, os produtos dobram de preço de um ano para o outro. Qual que é o problema dessa história? O problema dessa história é que quando você está imprimindo dinheiro, o governo argentino só consegue imprimir pesos argentinos, não consegue imprimir dólares. E o governo argentino tem que pagar as dívidas dele em dólares. E daí, não só dívidas, também um monte de outras coisas. Por exemplo, quando alguém na Argentina compra um iPhone, ele tem que importar da Apple. A Apple não vai aceitar peso argentino. A Apple, lá nos Estados Unidos, só aceita dólar. Então, no meio desse caminho, alguém vai ter que converter pesos argentinos para dólares. A Argentina não consegue fazer isso. Aí, o que acontece nesse caso? Começa a ter a desvalorização do peso argentino em relação ao dólar. O dólar começa a subir mais rápido lá na Argentina. A gente viu, outro dia, o Blue chegando a 300 dólares, ou 300 pesos por dólar. Já deu uma caída agora, está em 267, não me engano. Mas ainda está num valor muito mais alto, né? E o que a Argentina faz lá? Eles têm todo um esquema do câmbio oficial, o câmbio paralelo, não sei o que lá. Só que isso não funciona, porque na prática, por que o cara iria querer te vender dólar pelo câmbio oficial, que dá, se não me engano, 100 pesos por dólar, alguma coisa assim, se ele pode vender no câmbio Blue por 200 pesos por dólar, né? É muito mais dinheiro. Então, ou seja, essas coisas não funcionam muito bem. E no final das contas, o que está acontecendo? A Argentina começou a botar restrições em quem pode vender dólar. Não quer deixar a população comprar dólar com peso? Por quê? Porque ela está competindo com o próprio governo. O governo precisa comprar dólar com peso para pagar as dívidas, os compromissos que eles têm lá com o exterior. E o próprio povo também compra dólar com peso. Então, eles estavam competindo, estavam fazendo o valor do dólar subir muito em pesos, né? Beleza, mas é o que eu falo. Esse tipo de solução não resolve nada. Quando você tampa o problema aqui, ah, não, então proibimos de comprar dólar. Beleza, o que começou a acontecer? As empresas não conseguem comprar produtos. Porque você vai chegar lá na Inglaterra, vai chegar lá nos Estados Unidos, vai chegar em qualquer outro país do mundo e vai falar, ah, quero comprar esse produto aí. Quanto é que é? 50 dólar. Ah, não tenho dólar para te dar, só posso pagar em peso. Aí a pessoa não vai querer peso, vai fazer o que com peso lá nos Estados Unidos? Ninguém aceita peso lá. Então, você começa a ter este problema, né? Você começa a ter agora o desabastecimento. É a consequência que sempre acontece. É uma das formas que se manifesta a inflação. A gente já falou sobre isso também. Se a inflação, o governo imprimiu dinheiro, mas proibiu o aumento de preço, congelamento, congelamento de peso, proibiu o aumento do preço. Beleza. Os grandes supermercados têm que obedecer, porque senão vai fiscalização lá, vai aplicar multa, coisa e tal. O que vai acontecer? Os produtos somem da prateleira, porque não tem jeito, é inevitável. O grande problema de origem da Argentina é o governo gastar demais. Esse é o grande problema. O resto todo é derivado desse tipo de coisa. Mas qual que é o problema disso? O pessoal socialista, o pessoal da esquerda de lá, não quer diminuir o tamanho do Estado, não quer demitir o funcionário público, não quer cortar os programas de governo, não quer diminuir a iniciativa do Estado. Isso seria uma alternativa. O Bolsonaro fez isso aqui. Ele conseguiu pagar o auxílio de 600 reais aqui no Brasil esse ano, porque vendeu a Eletrobras, vendeu mais não sei o que, diminuiu o tamanho do Estado. Excelente, funciona muito bem. Quanto menor o tamanho do Estado, menos ele interfere na economia, mais a economia fica dinâmica, até arrecada mais imposto. Até bom pro próprio Estado isso. A Argentina não tem essa visão. O governo de esquerda lá, socialista, que é o Estado controlando, pagando salário para os funcionários e coisa e tal. E aí fica nessa enxugação de gelo. Ah, não, faz congelamento aqui. Ih, não resolveu. Ah, proíbe de comprar dólar aqui, coisa e tal. O fato é, não adianta. Lei é custo. Lei não ajuda em nada. Não tem nenhuma lei que você faça que vá melhorar a economia. A lei só consegue prejudicar a economia. Incluir custo, diminuir a eficiência da economia. Então, a melhor alternativa é sempre um governo liberal. Ou libertário, como você preferir. Que simplesmente não interfira na economia. Deixa a economia pra lá. É lógico. Nós, anarcocapitalistas, vamos além disso. A gente quer um governo que não interfira com absolutamente nada. Mas, entre um que se interfere em tudo e outro que interfere no mínimo de coisas possíveis, a gente fica com o mínimo de coisas possíveis. É muito melhor um governo que não interfira. Espero que todo mundo aqui no Brasil tenha a sagacidade de enxergar isso até o final desse mês. Dia 30 de outubro é o segundo turno das eleições aqui no Brasil. Tem que votar Bolsonaro 22. Votar no Lula é ir por este caminho do controle estatal sobre a economia que só dá errado. E pior, sabe o que o político faz quando dá errado? Ele bota a culpa em outra coisa. Ele fala que foi interferência americana, que é o comerciante malvadão que está querendo aumentar o preço. E aí começa a ir num buraco que é o que está acontecendo na Venezuela. Cada vez mais o governo cria mais enjambramentos para tentar controlar cada vez mais a economia, para dizer que corrigiu o erro agora com essa outra medida e não sei o que lá. Só que lembra, cada lei tem um custo. Quanto mais lei você faz para controlar a economia, você não resolve o problema e cria mais um custo ali na sociedade. Só piora a situação. O caminho é muito triste. Argentina, Venezuela, Cuba. É o mesmo problema visto em períodos diferentes. Cuba, coitado, já estão há 50 anos no comunismo, nunca houve tanta gente fugindo de Cuba como há hoje, devido à tragédia econômica que tem lá. A Venezuela já está um passo além, mesmo sendo um país riquíssimo em petróleo, está lá afundado na pobreza, pessoas revirando lixão para ter o que comer, uma tristeza só na Venezuela. A Argentina está mais aquém nesse problema. A Argentina sempre foi um país muito rico aqui na América do Sul. Ainda tem hoje um PIB per capita maior do que o do Brasil. Mas por quê? Porque começou muito melhor que a gente. A Argentina, houve uma época que a Argentina era sinônimo de ser rico. Até na Europa se dizia rico como um argentino. Realmente começou muito bem. E, graças ao socialismo, está indo no mesmo caminho de Venezuela e Cuba. Tomem cuidado com isso. Botem a mão na cabeça. Votem Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e já temos que nosقي não. Até a próxima. E agora,